Assim corre outra vez meu coração Acredite Pegaram o mandante do crime Ótimo Agora eu vou ver Cabrio Qualquer novidade eu aviso Tá bom amigo, muito obrigado A gente se fala Até mais Ainda está aqui, Onur? Tô, mas já tô indo Pra onde? Não vou me encontrar com a Yasemin Ela quer que eu seja presidente da Associação de Jovens Empresários Ah, aceita esse convite Por quê? Como assim por quê? A Associação precisa de um presidente como você, Onur Senhor Kerem, o que acha de revisar os cálculos? Tá bom, vamos sim O que você tem? Não me sinto bem, Servici O quê? Tô sangrando Sangue? Vem cá, senta, senta Senta aqui Senta um pouquinho, senta Devagar Devagar, 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 devagar Alô? E onde está agora? Então tá bom Eu tô indo pra aí Com licença Preciso sair Pra onde? Preciso resolver uma coisa Você tem que fazer o quê? Preciso fazer uma coisa e aí eu volto pra jantar O que tem que fazer a uma hora dessas Por favor Pai Sente-se à mesa Aonde vai, Aliquimau? Aonde vai a essa hora da noite? Eu mandei você sentar Calma, sente-se Aliquimau Eu volto já Ele vai ver a amante Eu tenho certeza disso, papai A Benu é Gente boa E não apenas boa Sabe, as coisas não são fáceis pra ela Diz isso por mim, Shirazade? Bom Eu não quero me meter, mas Por que não tenta entender a Benu? Porque sou eu que tem que entender Todos querem minha compreensão A minha mãe A Benu O Burak Além disso, a Benu te ama muito Eu tô cansado, Shirazade Cansado de ter que entender todo mundo Sim Eu entendo Já é tarde Eu preciso ir embora Porque o Khan está me esperando Tá bom Boa noite Eu amo você, Shirazade Você Cuidado Tá tudo bem Tá tudo bem Podem deixar Não é pra tanto Claro que é pra tanto Eu pensei que ia acontecer alguma coisa com o bebê Eu não suportaria que alguma coisa acontecesse com ele Eu vou preparar um chá Tá bom Não quer deitar? Cuidado Eu não vou deitar Eu tô bem Ah, não, amor Você tá bem? Tô, tô sim Aliquemal Olha, você ouviu o médico Ele foi bem claro Não pode fazer força nem se cansar Ah, eu sei, Aliquemal Você já me disse Eu tô bem Não se preocupe Pode, pode ir Eu não vou Vou ficar aqui Você Tem certeza? Tenho Estamos juntos nisso Mas eu não tô sozinha A Cevice pode ajudar Sim, eu tô aqui Volte pra sua casa, meu amor Não vou Vou ficar aqui com você Mas Aceitou a candidatura? É, não tive escolha E a Seminha e Kerem insistiram muito pra que eu aceitasse Fez bem A presidência vai te fazer bem Ah, é? Mas haverá votação, não é? Sim, mas é só uma formalidade E só Você assustou? Eu tenho medo de trovão Calma, eu tô aqui Tudo bem Tudo bem, tudo bem Não tenha medo Tudo bem, tudo bem Eu tô aqui 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 Foi na casa da sua amante, não foi? Não tem vergonha? Não se envergonha de ir à casa da sua amante E deixar seus pais e suas filhas pequenas esperando na mesa Estou infeliz, papai Estou infeliz, papai Elas são as únicas que vão sentir minha volta Mas elas têm A minha mãe E assim eu fico tranquilo Por favor Por favor Me deixe ir embora Por favor Por favor Ani, que mal Ani, que mal Ani, que mal Querem? Bom dia Bom dia Você dormiu mal? Parece cansado? Não, tô doente Doente? O que é que você tem? Acho que tô gripado Gripado, é? Eu passo aí e te levo pro hospital Não se preocupa Como assim não? Olha, não é pra tanto Mas não vai dar pra ir na reunião de hoje Eu vou te levar pro hospital Deixa a reunião pra lá Não, não precisa vir no ar Não precisa vir no ar Não precisa vir no ar É sério Eu vou dormir um pouco Caramba Não precisa servir Não precisa servir Eu vou sair Seu Keren está doente? Gripado Alô, Nurayat Eu vou chegar atrasado Peça que Me esperem pra reunião Por que você deixou Que ele fosse embora? O que queria que eu fizesse? Disse que estava tão infeliz Que preferia estar morto Não se diz uma coisa assim Sem ter um motivo Que se divorciem É o melhor Não me olhe assim Não podemos obrigá-lo a ficar casado O que vai acontecer com as meninas? Isso não é justo com elas Não é justo Mas o que podemos fazer? Quer que o obriguemos a continuar casado E percamos o aliquemão? Deus, não Ah, Fussum Ah, Fussum Se você tivesse sido mais amável Com o seu marido Isso não estaria acontecendo Nem tudo é culpa da Fussum Querida Nadine Nós também somos culpados Nós unimos Fussum e Aliquemão Dissemos a Aliquemão Que se casasse Mentimos para ele E temos que pagar por isso Tia Seval? A febre do Keren diminuiu? Ainda não, Onur Mas o médico disse que ele vai ficar bem Não deixe ele levantar Muito obrigada por tudo, Onur Não adquete a Seval E ligue se precisar Está bem Obrigada de novo, querido Bom dia, Nurayat Bom dia, Sr. Onur O Keren está de cama E a reunião com o grupo da construção terá que ser cancelada Perfeito Que ele melhore logo É só uma gripe Pode me servir um café? É claro Filho, por que não tomou o seu suco? Eu não quero Não faça isso, Keren Você precisa se cuidar Toma, filho Você disse que eu não quero, mãe Keren Está com algum problema? Não, nenhum Está assim por causa da Benu? Não, mãe Está zangado comigo por causa do Burak Mãe, por que acha isso? Por que eu me zangaria com você por causa do Burak? Filho, você está triste Eu estou doente, mãe Doente Eu estou com febre Por favor Me deixa aqui quieto Estou pedindo Está bem Descanse A gente vai se atrasar Não se preocupe Aposto que os outros nem chegaram ainda Eu não consigo, senhor Yalson Eu fico nervosa quando me atraso para alguma coisa Tudo tem que ser na hora certa Tudo acontece por algum motivo, Benu Ninguém pode fazer nada contra o destino Olha Quem diria que o Nul se casaria? Mas quando o destino manda Não há nada a fazer Estou ansioso por esse casamento Estou tão nervoso que parece que o Nul é meu filho Tem toda razão Falta muito pouco Sim, e vocês? Já marcaram a data? Poderíamos ter um casamento duplo Eu vou comer na mesa Não, não Não se levante O médico disse para repousar por uma semana Eu estou bem Não exagere, Sérgio Ali que mal? Mãe Vou buscar minhas coisas Filho Você pensou bem? Está destruindo o seu lar Que lar é um inferno Não é um lar Filho, não faça isso Mamãe, por favor Não recomece Que Fursun não esteja em casa Quando eu morro Olha que mal Mamãe Não chore Filho, o que aconteceu com o Keren? É só uma gripe Isso acontece por ele morar num iate Seval não gosta nada que ele more lá O Keren já é adulto Não vamos nos meter Vejo que não dão mais importância à opinião das mães Não é? Pena que seja assim Quer me dizer alguma coisa, mãe? Não O que eu poderia dizer? Mãe, por que a senhora é assim? Quando não está me importunando Fica insinuando coisas Onur Achei que já tivesse superado algumas coisas Mas vejo que sempre voltamos ao mesmo ponto Aceite, mãe Shirazade é a mulher que eu amo Eu não disse nada, Onur O importante é que seja feliz Eu já aceitei a Shirazade Eu sou feliz E vou ficar mais quando a senhora demonstrar que aceitou Bursinho Meu anjinho Eu não sei por que viemos Era só o que me faltava Comprar coisas inúteis O que vai acontecer com você E ali queimar o Fusson A senhora pergunta pra mim Por acaso fui eu que criei o homem Que foi morar com a amante Deixando a família abandonada Escute, Fusson Vocês não são felizes Haja vista seu casamento E a culpa é do Ali Kemal Ele já está sofrendo muito É uma pena Vocês não podem mais continuar juntos Ah, é? É... É melhor agora Antes que acabem se magoando mais Eu acho que vocês... Diz? Quer que eu destrua a minha família? Que vergonha, sogra Nunca esperei isso da senhora Nunca Nunca Não, não. Não, não. Pode entrar. Entra. Olá, está aqui. Xerazade. Como vai? Bem, obrigada. E você? Como vai? Estou bem, obrigada. Conversava com o Nur sobre a data do casamento. Pode sentar. Não, não quero incomodar. Por favor, sente-se. Não incomoda. Já mandaram os convites? Estão atrasados. Há convidados que precisam vir do exterior. Estamos vendo isso. Não se preocupe. Há coisas a fazer. Já é meio-dia. Vamos almoçar juntos e... Aproveitamos para ver os planos do casamento, certo? Está bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como vai? Nemete, Ice Obrigado por tudo O senhor vai mesmo? O senhor é ali queimado Deixo minhas filhas com vocês Por favor, cuidem delas Bom Bom Já pensou em algo para o vestido de noiva, Sherazette? Não, ainda não pensei Ainda não, menina Tem que fazer isso agora mesmo Falta pouco para o casamento E depois não terá tempo Precisa escolher o tecido, o modelo Tantas coisas Pode falar, Norayat Tomara que consiga fazer a tempo Eu posso apresentar a minha costureira Se você ainda não viu nada, é claro Seria muito bom, muito obrigada A dona Shermin é muito boa Sobretudo com vestidos Eu entendi Bom, peça que esperem Vai ficar feliz em fazer o vestido da noiva do Anur Tenho certeza, não é o Anur? Bom, do que estavam falando? Eu disse que a dona Shermin, minha costureira Adoraria fazer o vestido da sua noiva É claro Se a Sherazette ainda não viu outra, lógico Não, não vi Pronto Então eu vou falar com a dona Shermin Adoraríamos ficar para conversar, mas temos que ir Tem um assunto muito importante na empresa E o Kerem continua doente Então vá, filho Sherazade e eu ficaríamos aqui Certo, Sherazade? Sim, por que não? Bom, como quiserem Nós vamos tomar um café Eu preciso mesmo, e desculpe Tchau Tchau Muito obrigada Bom apetite É a primeira vez que estamos sozinhas Sim Podíamos ter feito isso antes, mas... Mas não faz mal Antes tarde do que nunca Teremos muito tempo para conversar Tenho certeza disso, senhora Eu também Eu fiquei surpresa quando soube que iam se casar Não vou mentir para você Gostou um pouco me acostumar Com a ideia de vocês dois se casarem Sim, eu sei Não é segredo para ninguém que pertencemos A realidades diferentes Mas, por outro lado Que felicidade Onur ter decidido se casar Com uma mulher tão linda, educada E bem sucedida como você Onur escolheu bem com quem se casar O pai do Onur Mushin Akzal Teve muitas dificuldades nos primeiros anos da Biniabe Mas ficamos juntos Econômica e espiritualmente A Biniabe teve que passar por muitos problemas Eu imagino A Akzal é um sobrenome que impõe certas obrigações Para nós, honrar nosso sobrenome é algo muito importante Querida, como esposa do Onur vai fazer parte da família da Biniabe E seu filho também fará Embora não tenha o sobrenome, Akzal Dona Feride, sei muito bem aonde quer chegar Vou falar com franqueza Antes de tudo, deixe-me dizer que o sobrenome do meu filho é Evilioglu E sempre será Evilioglu O meu filho Não precisa do sobrenome nem do dinheiro do seu filho Onur Não estou me casando com a Biniabe Eu estou me casando com o Onur Disso pode ter certeza Não nos interessa Nem a sua riqueza, nem a da Biniabe Nem agora, nem nunca Tenha certeza disso Tem mais cabides? Tem, lá em cima Você não vai para a fábrica? Nem para a fábrica, nem para as lojas Estou aqui, Iansell Ou o que vai acontecer com as suas filhas? Vou ver Vou encontrar uma solução Não se preocupe com isso, Iansell Você tem que repousar Tenho medo, Alicma De te perder de novo Não tenha medo Vou ficar aqui do seu lado Disseram que eu ficar do meu lado? Que iam me apoiar sempre, papai? Era tudo mentira Como mentira, filha? Claro que estamos do seu lado Fushum Você é a nossa filha E sempre vai ser Mas vocês são infelizes Se não existe paz na família Não há nada a fazer E a solução é o divórcio, sogro Eu não estou acreditando Não se divorcie Que tal dar um tempo? Vamos ver o que acontece depois Que pena Em vez de desafiar o Alicmao e trazê-lo de volta para casa Querem que nos divorciemos? Você acha que é nosso desejo Destruir toda a sua família? Acha que não queremos que ele volte para casa? O que aconteceu quando ele voltou? Foi muito pior Acha que eu não tratei o Alicmao como eu devia? É isso que está dizendo o sogro? Eu não tratei muito bem esse homem Porque ele voltou da casa da amante Se eu me divorciar, do Alicmao Ele sai correndo e vai casar com aquela vagabunda É isso que ele vai fazer? É isso que vocês querem? Que o único filho que vocês têm Vai casar com o amante que abandone a família? O que as pessoas vão dizer? Fique tranquila Isso não vai acontecer Como não, sogro? Como não? O Alicmao vai ter que esperar muito E aquela vagabunda também Eu não vou me divorciar do Alicmao A Foson tem razão, Burham O que fazemos então, Nadine? Pedimos que volte para casa Para que ele se mate? Não diga isso Nem em pensamento Gani, meu pai vai embora outra vez? Princesinha, não pensa nisso O papai e a mamãe vão se separar? De onde você tirou essa ideia? Não é verdade Vamos jogar Por que não pego o banco imobiliário? Eu não quero isso Eu quero que todos fiquem juntos Não diga isso, querida Isso não vai acontecer Mas o papai Levou as coisas dele Quando foi embora Shhh Não chora Como vão os preparativos para o casamento? Já marcaram a data? Sim, 16 de junho Ah, junho Bem na época de casamentos Onde será? Isso ainda não decidimos Parece que vai ser na sua casa Ah, sabe de tudo, né, Tia Seval? A Betu me contou alguma coisa Está muito feliz com o casamento Ah, já viram o vestido de noiva? Foram à costureira? Ainda não Minha mãe quer que seja feito na costureira dela Mas vamos ver Dona Xermin Ah, ela é espetacular Não se importam se eu for me deitar, né? Pode ir, Keren A gente já estava de saída Desculpa Melhor a gente ir É melhor Já vamos, Tia Seval A comida já está pronta Come você Eu não quero Como não? Fiz o frango do jeito que você gosta Não existe, Meleque Aconteceu alguma coisa com o Sr. Keren? Não, nada Por quê? Está muito doente Nem foi trabalhar hoje O que aconteceu entre vocês? Quer conversar? Eu não tenho nada para falar O Keren e eu terminamos Por quê? Porque sim Não ia dar certo Do que está falando? É por causa daquilo? Ben, não reage Você ainda consegue Tia Seval Está muito animada com o casamento Você viu? Ela adora casamentos Não é como a minha mãe Se pedíssemos para ela organizar Ela adoraria O que é que você tem? Quem? Eu? Por quê? Sei lá Está muito calada Eu estou bem Minha mãe disse alguma coisa? Não O que ela diria O que fizeram Depois que eu fui embora? Sobre o que conversaram? Sobre coisas Nada importante Que coisas Do casamento Esse tipo de coisa Ou de sempre Deixe-me Filho A febre aumentou O que disse filho Será que eu... O que é isso? É um contrato de matrimônio. Eu sei que é um contrato de matrimônio. Quero saber o que significa. Honor, quer se acalmar, por favor. O que significa isso, Sherazade? Pode me ouvir? Olha, eu sei com quem vou me casar. E não quero que haja mal entendidos. Por favor, entenda. Mal entendidos com quem? Honor não está ouvindo. Olha, se assinar esse contrato, nem o Khan nem eu teremos direito algum na Biniabe. Não quero ter problemas depois, e por isso... Primeiro responde minha pergunta. Que mal entendido. Quem está criando o problema? Você não é o único dono da Biniabe. Tem sócios. O Kerem é meu sócio. Ele criou problema? Não só o Kerem. Tem o Sr. Burak, a Dona Seval. Também são donos. Foi minha mãe, não foi? Não, imagina. Sherazade. Honor, claro que não foi. A ideia foi minha. Ficarei feliz se você acenar. Sherazade, escute. Nós vamos nos casar. E não abrir uma empresa. Você, eu, o Khan e eu seremos uma família. E não tem contrato pra isso. Sim, eu sei, mas é que... Eu já disse uma vez. Tudo o que é meu também é seu. Isso não mudou. Incluindo minha vida. Não quero mais que você falhe de contratos. Eu quero que rasgue. Agora. Acordou? À noite você teve muita febre. Foi? Nem percebi. Mas já tô melhor. Não se preocupa. Você falou dormindo. O que eu disse? Deve ter sido só besteira, né? Mas agora eu já tô bem. Tô sem febre. Kerem, lembra por que sua tia Neslijan e seu tio Niat se separaram? Minha tia Neslijan? Porque seu tio se apaixonou pela esposa do sócio. Mãe, por favor. Por que que você tá falando desse assunto agora? Quando esse amor veio à luz, tudo desmoronou. Seu tio insistiu que o amor todo supera. Sua tia se separou. Mas o que aconteceu no fim? Ninguém foi feliz. Quebrou-se a amizade. Anos depois, a empresa também quebrou. Seria bom que levasse isso em conta, Kerem. O que quer dizer com isso? Pode ser mais clara? Que é um erro. Ir atrás do amor e destruir tudo não vale a pena. Mãe, por que tá me falando isso? O que é que tá querendo me dizer? O amor é muito atraente, filho. Mas as consequências do amor são muito caras. Não vale a pena. A propósito... Creio que as fotos da Bennu devem ter uma explicação razoável. Eu já me esqueci de tudo. Você também, Kerem. Tentei de tudo, Sr. Burhan. A mulher não cede. Disse que a escritura da casa está no nome dela. Essa mulher não vai voltar atrás. Se quiser fazer de outra forma, é só dizer que eu faço. Então diga. Deixa assim, não insista. Como assim? Esqueça da casa, deixe pra lá. Mas como, Sr. Burhan? A casa é sua. Processe-a. Deixe. Já disse pra não insistir. Tem certeza? Bom, como quiser. Até logo. Yancell. Quando vinha pra cá, vi um galpão pra alugar. Pra alugar? Precisamos de um galpão. Aqui é pequeno. Não cabe tudo o que temos. Amanhã vou ver e a gente aluga. Ali, queimau. Você sabe quanto eu ganho aqui, não é? Mais ou menos. O justo é necessário. Você não terá a vida que está acostumado. Com essa loja, não dá pra ser rico. Acha que eu tô interessado em ser rico, Yancell? Realmente acha isso? Toda riqueza do mundo não vale nada se não temos paz. Ou pelo menos amor. Eu tenho você. Não preciso de mais nada. Você é a minha vida. E você é a minha. Filha, por que está aqui? A Nimet faz isso. Tudo bem, sogra. Fazer isso me mantém ocupada. Se não, eu vou acabar enlouquecendo. Fosun, não faça isso. Não fique sofrendo, filha. O tempo resolve tudo. Deixe tudo com o tempo, está bem? Se eu deixar com o tempo, vão pedir o divórcio. Eu sei que não é tão fácil, eu entendo. Mas como eu disse, dê um pouco de tempo, só isso. Vai ver como ele vai ter juízo. Sim, claro, sogra. Eu conheço bem suas intenções. E repito, eu já me decidi. Não vou me divorciar do Aliquemal. Está bem, então não se divorcie. E também não vou deixar que ele veja as filhas. Eu vou tornar a vida do Aliquemal impossível. Que bom, não é? Que seja tudo como o Aliquemal quer. Não vai ser tão fácil. Eu vou fazer ele sofrer. Ele nunca mais vai ver as filhas. Nunca mais. Já chega. Como assim Aliquemal não vai ver as filhas? Como é que é? Por acaso, acha que o Aliquemal tem esse direito? É claro que tem. Você é a mãe das meninas e Aliquemal é o pai delas. Se pelo menos pensasse no bem-estar das suas filhas em vez de ter feito seu marido sofrer, não teria chegado a esse extremo. Não acha que você também tem culpa?